Cantei rei, muito já sei, tudo coli, foi o que plantei Tudo escolhi, nem me importei, voltou pra mim, eu me apertei Sem ser bandido, sempre visei, com meus amigos, sempre visei Arrasar o gema, ver no kit com a coroa, passa a bola agora de virar seu rei Consagrado como Merle, portador de magia na caneta, pra mudar todo o contexto Deixo o futuro com o passado, tipo o que hoje tá antigo, muda o nosso presente com Cristo Mas, digo sempre pra que tá comigo, estouro na vida, nerdinho do bradisco Pente convertido em oficina, de luz a vida, não sai do cabristo Guerras travadas em outras visitas na terra, deixaram meu corpo marcado Já fiz de tudo e vou fazer o dobro, mãe, pra comprar todo o mercado A ovelha negra do rebanho branco, cansada de ficar dentro do cercado Passa a fronteira de cabeça cheia, com tudo que eu vi só pra nunca ser errado Já ouvi dizer muito que eu tô ousado, porque pra mim sonho nunca é tosado Gente é quente, nunca fui decente, mas ultimamente tô extraordinário Muito moleque daqui é congelado, se vê no problema e não fica parado Mas são como rá, confiam demais, só que no fim sempre é destronado Busca de pensão, alivie minha atenção Ao contrário do que se pensam É certa vida apertadada e sem pensão Mil demônios, mil anjos na causa Mil mortes no morro que nunca tem pausa Quem não conheci nunca me fará falta Somos cegados pelo som da flauta Responde pra mim como que nós se salvo Somos a plebe dentro desse reino Eu venço a resistência da contra fluência Pra alma tudo isso foi treino Elevei o meu nível Cês tão de cara comigo Nego borreu seu rímel E ele quer ser meu amigo Elevei o meu nível Cês tão de cara comigo Nego borreu seu rímel E ele quer ser meu amigo Elevei o meu nível Cês tão de cara comigo Nego morreu seu rímel, ele quer ser meu amigo Elevei o meu nível, cês tão de cara comigo Nego morreu seu rímel, ele quer ser meu amigo Nego morreu seu rímel